Fala aí galera do YouTube, beleza, beleza? Tô jogando o GQ Minecraft aqui no meu celular aqui, beleza né? Tô jogando de boa aqui no meu celular, como todo mundo sabe, o link tá na descrição aí galera É... pra baixar o Minecraft 0.15 né? E depois eu vou estar postando mais aí galera, mais... Mais fotos aqui né galera? Mais fotos não, mais fotos não cara Mais vídeos sobre o GTA San Andreas Vou estar postando, postando, é, postando vídeo novo sobre o GTA logo logo aí galera Pra vocês que gostam e amam o GTA né? E Minecraft, eu não tenho muita, é... Muito conteúdo sobre Minecraft porque eu mal jogo ele Eu só jogo mesmo só pra não ficar desatualizado sobre as leções novas de jogos Pois é galera, vou estar postando mais vídeos aí Com certeza eu vou estar postando um vídeo, é, sobre o PPSPP É... e algum jogo baixado sobre o 4xarad E se por acaso eu baixar um jogo Desse tipo, eu vou estar postando aí Né, beleza? Continuando aqui, jogando Minecraft Beleza né galera? Jogando Minecraft aqui, como todo mundo sabe, o link tá na descrição Vou ficar jogando aqui Galera, vai ficar dando um pouco de lag aqui mesmo né? Por conta do gravador viu galera? Porque pode dar um pouco de lag aí mesmo por conta do gravador Mas o Minecraft tá pegando de boa no meu celular galera Viu? Tá pegando de boa mesmo galera Galera, eu tô pedindo aí pra vocês, é... Compartilhar o canal E divulgar o canal Para que ele tenha mais inscritos Sendo sim, ele tendo mais inscritos Eu vou postar mais e mais vídeos ainda Sobre o canal e o conteúdo em si Né, beleza? Continuando aqui o Minecraft É meu celular galera Valeu galera Quem gostou do vídeo dá um like Tá aqui já o vídeo já Quem gostou do vídeo dá um like galera Compartilha, comenta Faz o que quiser aí com o vídeo Mas divulgue um canal Faça com que ele tenha mais inscritos Vá viu galera Curtam e compartilha Valeu Fui, desta vez Fui mesmo